Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso básico de Power Automate aqui do canal da Hashtag. E o objetivo principal desse curso é te mostrar o que é essa ferramenta, como ela funciona e te mostrar os principais conceitos, funcionalidades e exemplos para que você consiga automatizar suas tarefas e se destacar aí no seu trabalho. E nessa segunda aula, a gente vai construir de fato o nosso primeiro fluxo aqui desse curso básico, beleza? Então antes mesmo de ir para a aula, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma aula dessa super série do curso básico de Power Automate. Então, vamos para a aula! Na aula passada, a gente viu aqui o ambiente do Power Automate, então a gente viu todas essas abinhas aqui da esquerda, começamos pela aba Início, Navegamos pela aba Criar, pelos modelos, vimos aqui que tem uma trilha de aprendizado, documentação, existem tipos de licença, nós vimos tudo isso e até chegamos a entrar aqui e criar de fato o início de um fluxo. Mas a gente vai começar tudo do zero, como a gente cria aqui um fluxo aqui no Power Automate para você lembrar tudo certinho, passo a passo, e eu vou te mostrar como que eu faço aqui para criar fluxos, uma maneira muito boa de criar fluxos antes da gente partir aqui de fato para botar a mão na massa dentro do Power Automate, todo o planejamento antes da gente criar o fluxo. Então vamos lá! O que você vai precisar para seguir essa aula comigo? O objetivo dessa aula, primeiramente, é criar um fluxo para enviar um dashboard por e-mail todos os dias, no determinado horário. Todos os dias, esse aqui é o objetivo da nossa aula. E o que você vai precisar? Você vai precisar de uma conta corporativa da Microsoft, o link para criar essa conta está aqui na descrição, assim como nas demais aulas, você vai precisar de uma conta pessoal do Outlook ou do Gmail, o Outlook, para quem não lembra, é aquele mesmo e-mail da Microsoft que antigamente chamava de Hotmail, hoje é o Outlook, e o arquivo dashboarddevendas.xlstx salvo em algum drive de nuvem. Nessa aula, eu vou usar o OneDrive. Rafa, o que é um drive de nuvem? É um ambiente onde você consegue armazenar os seus arquivos. Existe o Google Drive, existe o OneDrive, existe o SharePoint, existem o Dropbox, existem outros drives de nuvem que você pode utilizar. Eu recomendo para essa aula utilizar o OneDrive ou o Google Drive. Se você for utilizar o OneDrive, pode ser o OneDrive da sua conta pessoal, não precisa ser o OneDrive da sua conta corporativa, tá bom? Não precisa. Então, o arquivo também vai estar disponível no link aqui para você fazer o download e o arquivo que a gente vai utilizar é esse arquivo aqui de Excel, que é um dashboard de vendas. Tá bom que a gente já mostrou como fazer esse dashboard do zero aqui no canal. Então, esse arquivo, explicando rapidamente, ele tem uma base de dados aqui, a análise que é feita, o template aqui, na verdade, o plano de fundo, né? E o gabarito. Então, o gabarito aqui é esse dashboard em si, então a gente pode navegar, ele é totalmente interativo aqui, ó, PowerPoint, Python, VBA. Se eu for clicando, ele vai movimentando. E eu tenho aqui os anos, né? Que eu posso também movimentar, tenho os cursos aqui e tudo mais. Tá? Então, o nosso objetivo é enviar esse dashboard aqui por e-mail todos os dias em um determinado horário. Por quê? Porque essa tarefa é uma tarefa recorrente que a gente acaba fazendo sempre no nosso dia a dia, de ter que enviar alguma coisa para alguém. E principalmente um relatório atualizado, geralmente, né? Então, por exemplo, atualizei o relatório hoje, vou precisar enviar por e-mail. Eu já posso deixar esse relatório atualizado e não me preocupar mais em enviá-lo por e-mail. Eu posso simplesmente atualizar e o Power Automate, todo dia, num determinado horário, ele vai enviar por e-mail esse arquivo aqui para a gente. E a gente vai ver agora como a gente faz isso. Então, vamos voltar para o Power Automate. Vou voltar aqui para o meu navegador, tá bom? E, lembrando, eu tenho esse arquivo do Excel salvo aqui no meu OneDrive, tá? Para quem não lembra como acessar o OneDrive, é só vir aqui no Google, digitar Outlook, aqui no caso OneDrive, OneDrive, login. Só digitar OneDrive, login, entrar aqui no OneDrive, colocar seu e-mail e senha e você vai chegar nessa página inicial aqui do seu OneDrive, tá bom? Aí, quando você clicar aqui em Meus Arquivos, na aba da esquerda, você pode carregar um arquivo aqui para dentro. Como fazer isso? Você simplesmente pega um arquivo do seu computador e arrasta aqui para dentro, tá? Eu recomendo criar uma pastinha, qualquer pasta, para organizar um pouco melhor seus arquivos. Então, eu criei uma pastinha chamada Bases e arrastei o meu arquivo do dashboard de vendas aqui para dentro, tá bom? E agora, eu vou voltar aqui para o meu Power Automate para a gente começar a fazer o fluxo, tá? A gente vai selecionar aqui fluxo de nuvem agendado, tá? Para a gente começar essa automação. E esse fluxo, eu vou colocar aqui, ó, envio diário do relatório de vendas. Beleza? E ele vai iniciar aqui, hoje mesmo, não tem problema, o horário aqui a gente pode selecionar. Vamos colocar 9h30 da manhã todos os dias, né? Para todos os dias, 9h30 da manhã, ele rodar. Eu vou repetir a cada dia. Cada um dia, eu vou repetir esse processo. Então, eu vou criar aqui esse fluxo. Lembrando, ele vai para o designer antigo. Então, ele, indo para o designer antigo aqui, vale lembrar que... Desculpa, ele vai para o designer novo e a gente vai utilizar o designer antigo. Porque vale lembrar que o designer novo aqui do Power Automate, ele ainda tem bastante bug. Então, vale lembrar que é legal utilizar o designer antigo ainda para evitar alguns erros. Eu vou clicar aqui em cima nesse botão, novo designer, para voltar para o designer antigo. Boa, voltamos para o designer antigo. E agora, o que eu faço aqui? Antes mesmo da gente começar a fazer um fluxo, é muito interessante a gente planejar o que esse fluxo vai ser feito. Tá? Para ver se a gente tem tudo onde deveria estar, para ver se a gente sabe as etapas, o que a gente vai acessar, qual ferramenta que a gente vai acessar. Eu costumo fazer um planejamento, às vezes utilizando um caderno, utilizando um PowerPoint para partir e fazer um rascunho do meu fluxo antes mesmo de eu colocar as etapas aqui no Power Automate. Então, vamos fazer isso comigo. Eu vou abrir aqui um PowerPoint, vou abrir um PowerPoint aqui, abrir um PowerPoint para a gente fazer do zero esse rascunho. Tá bom? Abrir um PowerPoint em branco. Então, vamos lá. O que a gente quer fazer? Vamos pensar. A gente quer pegar o relatório que está salvo no OneDrive, colocar ele no e-mail e enviar. Certo? Isso é basicamente o que a gente quer fazer. E sempre quando eu vou pensar num fluxo, eu sempre tento fazer uma analogia do número de detalhes, o que eu preciso fazer dentro desse fluxo, com algum processo da minha vida, para ver se está tudo fazendo sentido. Por exemplo, o processo de eu acordar e fazer café da manhã de manhã. Então, eu levanto da minha cama, vou até a cozinha e faço café. Essa é uma maneira de eu pensar no meu fluxo. Tá, pode resolver para essa demanda, assim, alguma demanda mais simples. Mas quanto mais detalhada para essa demanda, maior o número de coisas que eu tenho que fazer dentro dessa demanda, é legal eu pensar em mais detalhes. Por exemplo, eu levantar da cama, eu colocar o pé no chão, eu caminhar até a porta do meu quarto, verificar se essa porta está aberta. Se a porta estiver aberta, eu vou sair pela porta, andar até a cozinha, colocar a água para ferver, ou, por exemplo, até colocar a água dentro da chaleira, colocar a chaleira no fogo, ligar o fogo, colocar a água para ferver, esperar, verificar se a água está fervendo para colocar a água... Sabe, eu consigo pensar em detalhes infinitos dentro desse processo de fazer o café da manhã. De fazer o café, né? Não o café da manhã como um todo. E aqui, por exemplo, para a gente fazer esse fluxo, não vai ser muito diferente. É legal a gente pensar no que a gente precisa fazer, na quantidade de etapas, na quantidade de detalhes, porque quanto maior o detalhe da demanda, por exemplo, eu preciso enviar o e-mail, mas eu preciso verificar se o cara é gerente, se a pessoa é diretor, diretora, eu preciso fazer isso. Eu preciso pegar o arquivo, filtrar o arquivo, eu preciso de um monte de níveis de detalhes. Então é legal a gente planejar pensando nesses detalhes. Então, por exemplo, para esse primeiro fluxo, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar uma caixinha aqui, que eu preciso definir a recorrência. Definir recorrência. Beleza. A recorrência, ela já está definida, né? Que vai ser diária. Então esse cara aqui já está feito. Beleza. Definir recorrência está feito. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso também pegar o arquivo dentro do OneDrive. Então, pegar o arquivo que está no OneDrive. Aí depois que eu pegar esse arquivo que está dentro do OneDrive, eu preciso fazer o seguinte, anexar ele no meu e-mail. Anexar o arquivo no e-mail. Anexar o arquivo no e-mail. Depois, eu preciso enviar o meu e-mail. Depois que eu anexei, eu preciso enviar o e-mail. Então, enviar o e-mail. Então, basicamente, esse fluxo aqui tem quatro partes. A definição da recorrência, pegar o arquivo que está no OneDrive, anexar o arquivo no e-mail e enviar o e-mail. Se enviar aqui ficou errado, enviar. Então, esse fluxo, como é uma demanda relativamente simples, eu não preciso colocar muito detalhe. Por exemplo, aqui, filtrar o arquivo, verificar se o arquivo está atualizado. A gente pode colocar isso no meio aqui do fluxo para melhorar e otimizar cada vez mais esse fluxo. Mas para resolver essa demanda de enviar o arquivo atualizado, o arquivo por e-mail todo dia em um determinado horário, esses quatro passos aqui resolvem. Mas lembrem-se sempre de quando vocês forem construir um fluxo para avaliar a quantidade de detalhes que você vai precisar. E sempre tentar pensar em tudo. Tudo mesmo. Qualquer etapa, mesmo que seja pequena, ela pode ser um detalhe importante para o seu fluxo. Beleza? E aqui, um comentário importante. Quando a gente vai fazer essa etapa aqui, eu não vou pegar o arquivo em si. Tá bom? Eu vou comentar mais para frente, mas já vou deixar o spoiler aqui. A gente não pega o arquivo do OneDrive. Sabe o que a gente faz? A gente pega o conteúdo do arquivo. Do arquivo no OneDrive. Tá? Então a gente pega o conteúdo do arquivo no OneDrive. Por que a gente pega o conteúdo e não o arquivo em si? Porque o Power Automate não consegue pegar o arquivo. Ele consegue ler aquele arquivo, ver o que está lá dentro e obter informações daquele arquivo. Aí a partir disso eu posso criar um arquivo, basicamente uma cópia desse arquivo. Posso movimentar esse arquivo de pasta. Posso fazer várias coisas, mas ele olha o conteúdo. Tá bom? Então, o planejamento do fluxo é uma das etapas mais importantes. E pode ser que conforme você for fazendo o seu fluxo, você tenha que replanejar, tenha que adicionar algum detalhe a mais, alguma etapa a mais ou a menos. Fala, pô, essa etapa aqui poderia ser resumida. Fala, aqui eu preciso de um pouquinho mais de informações, então eu preciso adicionar etapas e é normal a gente fazer o fluxo, testar e ajustar. Fazer, testar e ajustar. Eu acho que essa é a abordagem principal do Power Automate. Beleza? Então agora que a gente tem um rascunho aqui do nosso fluxo, vamos voltar ali para o Power Automate para a gente construir de fato o fluxo. Voltando aqui então, eu preciso pegar, colocar uma nova etapa para eu obter o conteúdo do arquivo, que é o que a gente colocou na nossa segunda etapa. Então o que eu faço? O nosso arquivo está onde? Ele está no OneDrive. Então quando eu cliquei ali em nova etapa, ele aparece aqui todos os conectores, todas as integrações do Power Automate. Certo? Se a gente tem um arquivo no OneDrive, a gente precisa pegar o arquivo que está lá, o conteúdo do arquivo, então a gente vai procurar alguma coisa relacionada ao OneDrive. Então eu vou digitar aqui, OneDrive. Quando eu digitar OneDrive, vai aparecer dois OneDrives aqui. Não só dois OneDrives, mas ele aparece em outros conectores, mas ele aparece basicamente dois OneDrives aqui. Esses dois OneDrives são esses caras aqui. OneDrive for Business e OneDrive normal. Esse OneDrive for Business aqui, é aquele OneDrive que a gente precisa da conta corporativa da Microsoft. E esse cara aqui é o OneDrive que a gente pode acessar com a conta pessoal. Então vamos clicar nesse cara que a gente pode acessar com a conta pessoal. Tá? Então vamos lá. Vou clicar nesse cara aqui. E agora, quando eu seleciono um conector, ele aparece uma série de ações que esse conector pode executar aqui dentro do meu fluxo. Então ele pode criar um arquivo, listar arquivos dentro de uma pasta, adicionar a marca do arquivo, atualizar, carregar o arquivo. Ele pode fazer um monte de coisa. Tá bom? Ele pode fazer um monte de coisa. E o que a gente vai procurar aqui é justamente obter conteúdo do arquivo. Existem duas ações de obter conteúdo do arquivo. Este é a primeira, apenas obter conteúdo do arquivo. E uma, que é obter conteúdo de arquivo usando o caminho. São parecidas, mas eu gosto de utilizar, recomendo utilizar essa obter conteúdo de arquivo usando o caminho, pra evitar alguns possíveis erros, tá bom? De encontrar o arquivo ali, de identificação de arquivo. Vamos selecionar essa ação. A primeira vez que vocês forem utilizar uma ação aqui, na verdade um conector aqui dentro do Power Automate, vocês vão precisar fazer uma autenticação nesse conector. Beleza? Pra fazer essa autenticação é só clicar aqui no botãozinho de entrar, digitar a conta que vocês fizeram o login no OneDrive. Essa aqui é a minha conta que eu utilizei, rafael.bertnot, underline aula, arroba, outlook.com. E só clicar ali, se ela não estiver aparecendo, é só digitar e-mail e senha, que vai aparecer e ele já vai criar a conexão. E eu consigo ver as conexões criadas clicando nos três pontinhos aqui de um determinado conector, para acessar algumas informações a mais desse conector. Por exemplo, minhas conexões, que nem eu comentei, então eu consigo ver uma conexão que está validada, tá? Consigo excluir esse conector, consigo ver as configurações desse conector, consigo renomear esse conector, adicionar um comentário nesse conector, né? Para outras pessoas que estiverem desenvolvendo fluxo junto com você, se tiver um fluxo compartilhado, você... Ou até mesmo para você lembrar o que você fez aqui, quando é um fluxo muito grande, você consegue até copiar, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V de alguma ação, usando copiar para a minha área de transferência. Tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu clicar em renomear, eu posso obter o conteúdo do dashboard. Eu posso renomear, tá? Conteúdo do dashboard. Aqui, por exemplo, eu posso ver as configurações de um determinado conector. Então tem entradas seguras, tem várias configurações aqui de um determinado conector. Tá bom? E essas configurações variam de acordo com o conector. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro, na recorrência, eu posso... Eu tenho uma quantidade de diferentes, configurações diferentes. Tá bom? Então vai variar de acordo com o bloco que você está utilizando. Beleza? Agora, para a gente selecionar o nosso arquivo para a gente obter o conteúdo, é só clicar aqui na pastinha. Está vendo que tem um ícone de pasta aqui, bem do ladinho, para a gente colocar o caminho do arquivo? É só clicar para a gente selecionar. E veja só. Quando a gente colocou e mexeu aqui para fora, clicou fora, apareceu uma informação, o caminho do arquivo é necessário, e apareceu uma outra coisa aqui em cima. O caminho do arquivo é necessário, e aqui em cima, o nosso verificador de fluxo, ele apareceu uma bolinha aqui em cima. Essa bolinha significa o quê? Que o nosso verificador está acusando que tem alguma coisa que não está correta no nosso fluxo. Tá bom? O caminho do arquivo é necessário. Então é uma forma também da gente ver aqui se o nosso fluxo está correto, se a gente está construindo certinho o nosso fluxo. Tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui na pastinha para a gente selecionar. A primeira pasta que aparece é a root, que é a pasta raiz do meu OneDrive. Depois eu vou clicar aqui na setinha para navegar nas pastas. O meu arquivo está dentro da pasta bases. Tá bom? Então eu vou navegar para dentro dessa pasta até encontrar o arquivo. Olha só. dashboard de vendas.xlsx. Vou selecionar. E pronto. Beleza? Agora, eu preciso fazer o seguinte. Eu não quero enviar para alguém por e-mail esse cara. Eu posso simplesmente vir aqui em uma nova etapa. Uma nova etapa. Escolher o meu conector de e-mail. Então, por exemplo, se você estiver utilizando o Gmail, você vai digitar aqui Gmail, selecionar aqui o Gmail, entrar com a sua conta, né? Depois, enviar e selecionar a ação e entrar com a sua conta. Enviar e-mail, responder ao e-mail, excluir e-mail, tem alguma coisa. Se você quer enviar e-mail, é só clicar aqui em enviar e-mail. Eu vou utilizar o conector do Outlook. Tá bom? Então eu vou digitar aqui Outlook e já apareceram dois. Olha só. Outlook 365 e Outlook.com. Mesma coisa. O 365 requer uma licença corporativa, uma conta corporativa, uma licença corporativa adquirida para você conseguir utilizar. Já o Outlook.com, você pode utilizar com a sua conta pessoal. Então a gente vai utilizar o Outlook.com. E a gente pode selecionar as ações. Rafa, existem muito mais ações para o Outlook do que para o Gmail. Sim, o Power Automate é uma ferramenta da Microsoft. Então as ferramentas da Microsoft vão ter mais variedades aqui de ações e possibilidades aqui dentro do Power Automate. Não que não seja possível construir com Google Sheets, com Gmail, com Google Drive. É possível. Mas são menos possibilidades. Tá bom? Então às vezes uma coisa aqui que a gente pode, alguma ação ou algum fluxo que a gente faz às vezes com uma determinada ação mesmo aqui de algum conector, por exemplo, obter, enviar e-mail com opções. Às vezes no Gmail a gente tem que dar uma volta, algumas ações adicionais para que a gente consiga chegar nessa mesma opção. Deu um exemplo aqui aleatório, não necessariamente esse de enviar e-mail com opções. Mas algumas coisas, por exemplo, envolvendo o SharePoint, envolvendo o Google Drive, envolvendo o Google Sheets, é muito mais fácil você trabalhar com o SharePoint, com o Excel, porque são ferramentas da Microsoft. Mas é possível, muito possível. E eu tenho vários fluxos que eu trabalho com o Google Sheets. Aqui na hashtag a gente usa o Google Sheets. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na ação de enviar e-mail. V2. Por que é o V2? Se vocês observarem, tem V3, V2, e alguns que não tem. V2 e V3 é a versão dessa ação. Então, quando o Paulo também foi lançado lá atrás, esse enviar e-mail não tinha nada. V2. Além do V2 aqui, né? Eles só tinham enviar e-mail. Por quê? Porque lá atrás era a primeira vez que fizeram essa ação. Eles tinham umas determinadas configurações e opções dessa ação. Conforme o tempo vai passando, eles vão atualizando e melhorando a ação. Então eles colocam V, V2, V3 aqui para identificar qual que é a versão que está nessa determinada ação. Tá bom? Então eu vou clicar aqui no V2. e vou... Para quem que eu vou mandar? Como teste, tá? Eu vou mandar aqui para mim mesmo. Tá bom? Eu posso digitar outra pessoa? Posso. Posso colocar o meu e-mail aqui, por exemplo, do Gmail. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu e-mail do Gmail. Ó. O meu e-mail do Gmail. Para a gente ver. Então ele... Na hora que eu colocar aqui, ó. Foto um R. Na hora que eu colocar aqui para fora, por exemplo, ele vai identificar que foi um e-mail. E eu vou colocar o meu outro e-mail também. Rafael.BertNotch. BertNotch. Underline. Aula. Arroba. Luke. Dot. Tá? Ele identificou aqui os e-mails. Beleza. Agora o assunto. Vamos colocar o assunto do e-mail. Todo e-mail tem que ter um assunto. Dashboard de vendas atualizado. Tá? Atualizado. E no corpo do e-mail. Olá. Olá. Segue. Em anexo. O dashboard. Dashboard de vendas. Atualizado. Beleza. Montei o e-mail. Só que, olha só. Vamos voltar no nosso PowerPoint. A gente pegou aqui o conteúdo do arquivo. A gente pegou o conteúdo do arquivo. Só que tem uma etapa aqui que a gente não fez. A gente não anexou ainda o arquivo no e-mail. A gente já está quase enviando o e-mail. Só que a gente ainda não anexou o arquivo no e-mail. Como que a gente faz isso? Alguns conectores, na verdade a maioria desses conectores, tem o que a gente chama aqui de opções avançadas. Aqui é um botãozinho, mostrar opções avançadas. Quando eu clico nesse botão, ele vai abrir uma série de outras opções disponíveis nessa ação. E uma dessas ações disponíveis, outras configurações, na verdade, dessa ação, é anexos. Olha só. Esse bloquinho aqui, que ele está pontilhado, olha só. Ele está pontilhado. Ele é referente aos anexos. Olha só. Nome do anexo e conteúdo do anexo. O que é isso, Rafa? Eu posso colocar aqui um nome, por exemplo, dashboardedvendas.pdf. Poderia ser um arquivo pdf. E no conteúdo do arquivo, eu colocar o conteúdo de algum arquivo em pdf. E como que eu faço para colocar o conteúdo de um arquivo? Quando eu clicar aqui, por exemplo, quando eu cliquei aqui no e-mail, quando eu cliquei aqui no corpo, vocês devem ter notado que apareceu uma janelinha aqui na direita. Olha só. Apareceu isso aqui, ó. Adicione conteúdo dinâmico, tal, tal, tal. Olha só. Quando eu clicar aqui em anexos nome, por exemplo, ele vai aparecer conteúdo dinâmico e com uma opção aqui para eu selecionar. E mesma coisa aqui em anexos conteúdo. Olha só o que significa isso. Essa janelinha permite que a gente utilize alguma informação que saiu de uma etapa anterior do meu fluxo. Como assim, Rafa? Olha só. Eu estou aqui no meu fluxo, eu tenho a etapa 1, eu tenho a etapa 2 e eu tenho a etapa 3, certo? Na etapa 3 do meu fluxo, eu posso utilizar informações da etapa 2 e posso utilizar informações da etapa 1, tá? Na etapa 2 do meu fluxo, vamos lá. Eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 2 do meu fluxo, eu posso utilizar informações da etapa 1, beleza? Então, sempre numa etapa de baixo, eu posso usar informações das etapas de cima. E cada ação, cada etapa vai me dar informações diferentes. Então, por exemplo, essa de obter o conteúdo do dashboard me dá aqui informações sobre o conteúdo do arquivo. Então, se eu clicar aqui, ele adicionou um bloquinho referente à ação obter conteúdo do dashboard, olha só. Obter conteúdo do dashboard, obter conteúdo do dashboard. E aqui é justamente o conteúdo que ele extraiu do meu arquivo. Então, para cada ação, vão ter opções diferentes aqui para a gente selecionar. E isso que é legal do Power Automate, porque a gente não precisa ficar digitando o código. Ele mesmo fornece aqui as informações só para a gente clicar, tá bom? A gente clica e seleciona, clica e seleciona, tá bom? E, Rafa, por que você colocou o PDF aqui e teve que colocar o conteúdo também? Não entendi muito bem essa parte. Vamos lá. Todo arquivo de um computador, ele tem um formato, uma estrutura definida. É o que faz um arquivo ser um arquivo de Excel, um arquivo PDF, um arquivo do Power BI, um arquivo do PowerPoint. Ele tem o que a gente chama de extensão. A extensão do arquivo é a terminação dele. Se eu voltar aqui no meu OneDrive, eu vejo a extensão aqui, xlsx. Se eu colocar um PDF aqui dentro, ele vai estar .pdf. Isso traz o que? Além do conteúdo, a estrutura em si do arquivo. O que faz uma casa ser uma casa, o que faz um prédio ser um prédio, o que faz um computador ser um computador. É, de fato, a estrutura daquilo. Então, eu não consigo colocar aqui o conteúdo de um arquivo Excel dentro do arquivo PDF. Por isso que hoje, na internet, existem conversores de arquivos e tal. Eu consigo converter um PDF para Word, Word para PDF, até na maneira de salvar, mas o próprio computador ali, o próprio conversor já faz, de fato, essa transformação de estrutura. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar o ponto xlsx. É sempre importante colocar aqui a terminação do seu arquivo no nome do anexo. Tá bom? Sempre importante. Então, se eu estou trabalhando com xlsx, eu coloco xlsx e coloco o conteúdo do arquivo. Tá bom? Então, agora, a gente vai salvar o nosso fluxo aqui em cima. Clicar no botão de salvar para a gente testar, de fato, se ele está funcionando ou não. Fluxo salvo. Agora, a gente pode testar. Como que a gente faz para testar? A gente, para testar, é só clicar no botão de testar aqui em cima. Então, eu vou clicar no botão de testar e agora eu vou selecionar aqui manualmente, porque eu não disparei nenhuma vez esse fluxo, eu preciso disparar alguma vez. Vou clicar aqui em testar. Olha só, ele vai... Ele deu uma carregadinha. Agora, é só clicar aqui em fluxo de execução e esperar esse fluxo rodar. Olha só, fluxo de execução, eu vou clicar aqui em concluído. Conforme o fluxo for rodando, as etapas vão ficando verdinhas. Esse aqui rodou tão rápido que já tudo ficou verde, né? Ele já obteve o conteúdo do arquivo, já enviou o e-mail e a gente já recebeu. Você vê que é muito rápido. E se eu for aqui no meu e-mail, olha só, eu acabei de receber o dashboard de vendas. Olha só, ele já está aqui em anexo, o meu dashboard de vendas. Se eu clicar nesse dash, eu tenho o dash aqui que eu consigo navegar. Mesma coisa, eu consigo interagir com ele. Tudo certinho, tudo funcionando perfeitamente e atualizado. Então, antes de mandar esse e-mail, a única coisa que você precisa fazer, antes desse fluxo rodar, é garantir que esse cara esteja atualizado. Então, se você colocou aqui um horário, por exemplo, nove e meia da manhã, às vezes vale a pena você colocar um horário um pouco mais tarde, para dar tempo de você atualizar. Eu não sei que horas você começa a trabalhar, mas é sempre importante garantir que esse arquivo esteja sempre atualizado aqui dentro da pastinha do OneDrive. Quando eu falo de atualizar, é simplesmente atualizar o processo que você tem que fazer aí dentro. Adicionar arquivo na base, atualizar a tabela dinâmica, verificar se os gráficos estão funcionando, todo o seu processo de atualização. Aqui a gente só está se preocupando com o envio diário. Então, o processo de atualização não está incluso aqui nesse fluxo, mas é possível de fazer, dependendo da estrutura do seu arquivo, é sim. Tá bom? Então, aqui a gente se preocupou apenas em enviar esse relatório todo dia em um determinado horário. E a gente viu aqui como funciona fluxo de recorrência, vimos aqui algumas informações, como a gente usa etapas, na verdade informações das etapas anteriores, numa determinada etapa aqui, mais para o final do fluxo. Vimos como a gente envia e-mail, vimos opções avançadas, e vimos que dá para enviar e-mail, mesmo utilizando um conector de Outlook, para o Gmail. Então, aqui dentro do Gmail, logo, logo eu devo receber esse e-mail junto com o anexo. Tá bom? Às vezes, dependendo aqui do meu... do conector, pode demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, para receber o e-mail, tá? Para o e-mail aparecer, principalmente quando a gente está usando algumas ferramentas externas, tá bom? Da Microsoft, beleza? Pode não ser necessariamente instantâneo. Então, às vezes, se você precisa que o fluxo ali, pô, esteja salvo no Gmail, esteja enviado, é 9h30? Não deixa para enviar 9h30, né? Deixa para enviar um pouquinho antes, umas 9h20, tal, umas 9h, só para garantir. Por quê? O sistema também pode estar um pouco mais lento, questão da conexão com a internet um pouco mais lenta, isso pode fazer com que demore um pouco mais para essas ações ocorrerem, ocorrerem, o envio do e-mail de fato ocorrer, e para você não correr o risco de atrasar, planeje para enviar um pouco antes, tá bom? Agora que isso está programado, então uma vez por dia, todos os dias aqui, né? Às 9h30 da manhã, ele vai enviar um relatório aqui por e-mail, já esse relatório que está aqui salvo no meu OneDrive. Beleza? Então, nessa aula, só recapitulando, a gente viu como criar um fluxo de recorrência, a gente viu como planejar o fluxo aqui, né? Então a gente criou o planejamento aqui dentro do meu PowerPoint, criou esse planejamento, vimos que nesse caso não precisava muito de detalhes, tá? Mas agora, a gente cada vez mais vai implementando os nossos fluxos ao decorrer dessas aulas, desse curso básico aqui do canal da Hashtag. Beleza? Então, já peço aqui para você deixar o like nesse vídeo, se você não deixou ainda, porque se você gostou desse conteúdo, mais pessoas também podem gostar. E deixando o like aqui nesse vídeo, você me ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então já também se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo dessa série. Um abraço, até a próxima aula. Um abraço, até a próxima aula.